O ministro da comunicação da Venezuela acusa o Brasil de estar por trás de ataque a uma base militar no país. Por meio do Twitter, Jorge Rodrigues escreveu que os criminosos receberam colaboração ardilosa do governo de Jair Bolsonaro. Agora, Rodrigo Constantino. Olha, bom dia a todos. Na verdade, alô? Estamos ouvindo, Constantino. Tá, o que vem do governo Chaves, do governo Maduro, a gente sempre desconfia. É óbvio que tem que ser averiguado, uma denúncia deles não vale nada. Agora, se há de fato algum envolvimento do governo brasileiro nisso, é preciso realmente tomar muito cuidado. Uma guerra não interessa a ninguém. Derrubar o governo Maduro é do interesse de todos. Os métodos importam. Eu espero realmente que não haja envolvimento do governo brasileiro nisso.